Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta segunda-feira, 11 de abril de 2016. Para começar o programa de hoje, vamos falando de crime, claro, né? Bandidos em grupo estouraram, explodiram, explodiram não, cortaram com maçarico. O cofre, ou três cofres, da Câmara Municipal de São José dos Campos, você vai acompanhar todos os detalhes daqui a pouco, aqui no Vale Urgente. A Polícia Civil investiga homicídio de adolescente de 16 anos. E um homem foi vítima de letrocínio. O que é isso, letrocínio, hein, Lorena? Será que não seria latrocínio? É, porque letrocínio eu nunca vi, acho que leram ele. Então é latrocínio. Eu leio do jeito que põe ali. Bom, eu estive lá no COPE de Caraguatatuba, só para trazer uma notícia boa para vocês, que hoje o dia está pesado, viu? Estive no COPE de Caraguatatuba para mostrar para vocês a qualidade do seu sorriso. Onde você vai cuidar do seu sorriso, vai melhorar a autoestima, vai resolver o problema da timidez também. Olha, eu sou tímido porque eu não consigo rir, né? Os meus dentes não são bons. Mas no Centro Odontológico do Povo, tudo isso vai acabar. Presta atenção. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COPE, é quem vai explicar para a gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando para melhor atender os clientes do COPE, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados para garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Para que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo, referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. No local, o assessor da câmara nos deu a informação de 10, aproximadamente 10 pessoas. Mas trabalham com a possibilidade de 6. Então, 10 ou 6. Vamos falar, então, vários bandidos. Fica melhor, para não entrar em contradição, né? Depois, na hora que saiu o boletim do Conhecer, a gente vê isso aí. Vários bandidos estouraram, não, cortaram com o maçarico, três caixas eletrônicos na Câmara Municipal de São José dos Campos. Isso foi hoje pela manhã. Eles chegaram lá 5 horas da manhã, segundo o assessor. Renderam os caras da portaria e depois foram, renderam os outros lá. Eu não sei, né? Porque nós não tivemos a informação, a assessoria não nos passou. Quantos seguranças ficam na Câmara Municipal durante a noite? Ou quantos estavam nesta madrugada para poder cortar? Três cofres no maçarico. Isso faz um barulho, aliás, um tsss, sabe? E uma claridade que você não tem ideia. Mostra aí as imagens da matéria completa. Coloca a matéria completa e depois deixa preparada aí a imagem que eu vou mostrar. Eu já acompanhei isso. Isso é uma claridão. É um claridão. Meu, não tem como. Nem que você coloque um plástico preto em cima, como eu já vi, né? Chegar no local. Tinha um plástico preto forrando tudo ali. Mas é um calor e desesperador. Mostra aí. Uma quadrilha composta por 10 homens entraram nesta madrugada na Câmara Municipal de São José dos Campos e estouraram três caixas eletrônicos. Os seguranças que estavam de plantão foram rendidos e ficaram trancados dentro de um dos cômodos da Câmara. Até o momento, a polícia ainda não conseguiu prender ninguém. Os três caixas foram abertos com a utilização de um maçarico. A polícia já está trabalhando, mas até o momento, ninguém foi preso. Um detalhe destacado pelo assessor da Câmara Municipal, que ninguém ficou ferido. E a duração, até abrir o cofre e retirar o dinheiro, em torno de 40 a 50 minutos. Ou seja, estavam muito bem treinados e certos de que tinha dinheiro no cofre. Verdade, viu? Até eu fiquei azul aí com esse negócio, viu? Até eu fiquei azul. Levaram o dinheiro. Nessa hora, estão gastando dinheiro, né? Bom, espero que gaste o dinheiro por uma boa causa, né? Aí tem o ladrão, tem o cara que... A quadrilha que rouba uma quantidade grande. E tem o pé de chinelo, né? Que rouba quantias pequenas. Que leva a micharia. Então, dizem que... Será que esses caras aí pagam algum pecado, hein? A quadrilha que rouba muito dinheiro. E o que rouba a micharia, o pé de chinelo? Será que ele também tem perdão? Não sei, né? Mas, fazer o quê? Queria estar precisando. É por isso que foi lá estourar o cofre. Né? Tem uns que nem precisa estourar o cofre. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no sábado. Isso foi no bairro conhecido como CDD, na região leste de São José dos Campos. A equipe de homicídios da DIG, o Departamento de Investigação de São José dos Campos, já investiga o caso. O investigador Alexandre Silva é quem vai falar pra gente sobre mais essa morte. Boa tarde, Tony. Infelizmente, mais um homicídio ali na Zona Leste. Jardim São José 1, o local onde foi, onde ocorreu esse homicídio. Um rapazinho de 16 anos, ele foi morto em decorrência de disparos de arma de fogo. Estamos investigando o caso aí. Esse rapaz aí, infelizmente, ele já teve alguns problemas com a justiça, apesar de menor. Há instaurado ali naquela região uma guerra entre duas facções de traficantes. E tudo indica aí que seja essa a motivação. Porém, ainda é preliminar pra gente chegar a essa conclusão. Estamos investigando o caso e pretendemos aí, assim que possível, prender os responsáveis por mais esse homicídio. Tomara que prenda o mais rápido possível. E quem tiver qualquer informação pra ajudar a polícia, o telefone está aí aparecendo no seu vídeo agora. 99-706-427. Então é 99-709-6427, tá bom? Dado então o recado, não precisa se identificar. É só chegar e falar, eu sei aonde o cara tá e sei quem matou, já ajuda pra caramba, tá bom? Um homem de 38 anos foi encontrado morto nesta madrugada no bairro Olaria, em Lorena. A polícia militar informou que ele foi atingido por dois tiros no peito. Dois nas costas e um na boca. É tiro pra caramba, hein? A vítima não tinha antecedentes criminais. Ainda não se sabe o motivo do crime. O caso é investigado pela polícia civil. Dado já o recado, e vamos tomar uma água porque a garganta já começou a secar. Eu volto já já, aguenta aí. Obrigado. Obrigado.